Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de raspadinhas aqui para o meu canal. Desta vez trago uma raspadinha do ano do rato, como podem ver. Vamos lá ver se temos sorte aqui nesta raspadinha do ratinho. Nesta raspadinha, os nossos símbolos, aqui, têm que responder ao símbolo vencedor para termos um ou mais prémios com a quantia indicada nesse mesmo símbolo vencedor. Vou aproximar para verem bem. E vamos lá ver então aqui as raspadinhas, os prémios. E os prémios são 10.000 euros. Ele lá começa logo com um grande prémio. 20 eurinhos, mais 20, mais 5 eurinhos e mais 1 eurinho. E o nosso símbolo vencedor de hoje é o saquinho do dinheiro. O saquinho. E aqui temos a maçã, a ferradura no euro, as notas, as moedas e por último a nuvem. Bem pessoal, não tivemos sorte nesta raspadinha. Continuem a acompanhar o canal, deixem um like para termos maior alcance e não se esqueçam de subscrever e ativar o sino nas notificações. Obrigado por acompanharem. Fiquem por aí.